Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Dube aqui pra mais um vídeo e hoje eu estou trazendo um vídeo de um pack de skin Sim galera, vai trazer um monte de skin femininas aí pro seu GTAs, beleza galera? Bom, aqui o pack tem 128 skin, ou seja, skin pra caracas né E vou estar utilizando também o mod de agência de modelos galera, com o chroma aqui que fica bem legal Bom, vou estar ensinando vocês a instalar primeiro aqui o agência de modelos Se eles extraem aqui ó, vai ter essa pasta Tá vendo aqui galera ó, vocês vão pegar essa pasta aqui, vai dar um ctrl x nela Vai vir aqui dentro da pasta do mod de loader e vai colar aqui dentro ó Já tá instalado esse aqui Agora a gente vai fazer o mesmo com esse outro aqui galera, olha A gente vai extrair, esse daqui demora um pouquinho mais Apenhando do computador aí de cada um né Pronto galera, terminou aqui de extrair como vocês podem ver Como vocês podem ver galera, deu 810 megabytes Tá bem pesadinho isso daqui hein Vocês vão pegar essa pasta aqui novamente ó E vão jogar pra dentro da pasta do mod loader galera Lembrando agência de modelo, você usa se você quiser, não é obrigatório tá bom galera Agora aqui dentro do pacote de skins femininas Vamos vir aqui, aqui nessa pasta E apaga esse daqui galera, olha Esse daqui vocês apagam, beleza Apagando esse daí, vocês podem também estar apagando aqui as animações As coisas que tem aqui dentro, certo galera Aqui tá o crédito de tudo e os sites de onde eu peguei, beleza Se vocês quiserem aí, vocês podem estar vendo aí mais skin legal também Agora vamos descer aqui, eu vou estar iniciando o GTA Vou dar um corte aqui no vídeo rapidão, beleza galera Bom galera, começando aqui o jogo aqui ó Vocês podem ver que o CJ tá Tá meio estranho né galera Vamos apertar aqui o TOB e CTRL E Vai ter outras skins ó, tá vendo Vamos estar pegando essa daqui Tira a arma aqui E vamos estar indo lá fora pegar um carro Aqui nesse GTA eu tenho só dois carros galera Desculpa que passou a moto Eu tenho o primo Que é o Gol E tenho Acho que é esse, isso Eu vou ir com esse galera Outro vídeo eu gravei já com o Gol Então hoje vai ser com esse Ah Se você andar aqui pressionando o Alt Ela vai andar desse jeito, beleza galera Olha Então vamos estar indo lá No centro de modelos lá galera Vou colocar aqui uma música pra tocar Bom galera, estamos chegando já aqui ó É aqui nesse prédio grandão que é a agência Deixa eu parar aqui a música aqui né Vamos estar vindo aqui Eu não tenho certeza Mas eu acho que a entrada é por aqui ó Por essas escadas Vamos deixar nosso carro estacionado aqui ó E aí E aí grave detona Bom Tirando daqui a música já Vamos estar subindo aqui ó As escadinhas Pra ver se é aqui mesmo galera Vamos correr aqui ó É aqui mesmo galera ó Deixa eu marcar a localização no mapa pra vocês É bem aqui ó Tá vendo aí ó Tem que o bagulho de ir De modificar os carros Aí você desce aqui essa rua Já vai ver o prédio grandão que é esse daqui ó Vocês encontrando esse prédio já era Vamos estar vindo aqui Aí galera ó A gente já tá aqui dentro já do estúdio já ó É aqui vocês posicionam a skin aqui do jeito que vocês querem Pode fazer várias coisas aqui pra Sei lá Vocês podem fazer umas animações aí E colocar aqui pra fazer com chroma galera Fica bem legal ó Vocês podem mudar Pode ver que tem um montão de skin mesmo ó Deixa eu voltar desde o CD aqui ó Vou tá indo pra lá agora ó Tem essa E aí fãs que ruins do YouTube Tá vindo igual ao solo do Guns e Rose viado Oi I'm gonna fight them all I said the nation's army couldn't hold me back They're gonna rip it off Taking their time right behind my back And I'm talking to myself at night Because I can't forget Back and forth through my mind behind my cigarette And the message coming from my eyes says leave it alone E aí fãs que ruins do YouTube Vai faliu com desilamento fechou Don't wanna hear about it Every single one's got a story to tell Everyone knows about it From the queen of England to the hounds of hell And if I catch you coming back my way I'm gonna serve it to you Bom galera esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês não for inscrito no canal Por favor se inscreva Deixa o seu like aí pra fortalecer E em breve vou estar trazendo um pack de skin Só que dessa vez vai ser homens Não vai ser mulheres Beleza galera Então é isso Valeu Falou E fui